Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje, eu vim trazer uma resenha de escova secadora Root Booster e escova secadora Volumize Plus, ambas da Revo. Vocês me pediram muito pra trazer uma resenha de comparação entre essas duas escovas, e hoje eu vim trazer e falar um pouquinho de cada uma. Ambas as escovas têm resenha delas aqui no canal, eu vou deixar todos os links, todas as informações aqui na descrição do vídeo. É só você vir aqui e mais, e vai ter um link, eu sempre deixo link de tudo, de resenhas, de link onde comprar, tudo sempre eu deixo na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar sobre a minha escova preferida, favorita da vida. Por quê? Porque é uma escova que ela é quente, ela é potente, e por ela ter esse formato aqui, eu consigo fazer uma escova bem modelada no meu cabelo. O cabelo fica realmente assim, cabelo de salão. Essa daqui, ela é 1100 watts de potência, tem três opções de temperatura, né? Um, dois e três. A minha tá até desbotadinha aqui, né? De tanto que eu uso ela. Essa daqui, gente, eu tenho ela desde 18 de março de 2023, ou seja, um ano e dois meses, tô lembrando a minha colinha aqui. Um ano e dois meses que eu tenho essa escova, e essa daqui é a cerdas dela, ó. Está praticamente intacta, como vocês podem ver, não tá aquela escova super amassada. Eu vejo muito vocês reclamando das escovas, das cerdas das escovas não durarem, que as cerdas das escovas de vocês estragam muito fácil. Mas como eu disse no vídeo de como fazer uma escova perfeita, que eu até utilizei essa escova aqui, eu comentei que vocês colocam muita força, muita força pra escovar o cabelo. Então, e além disso, a forma com que você armazena a sua escova também vai fazer com que suas cerdas amassem, durem mais ou durem menos. Então, vamos lá. Vou ler aqui todas as especificações básicas, mas tem resenha dela lá no blog, com fotos, com os vídeos, com tudo. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. 1.100 watts de potência, tecnologia iônica que reduz o frizz, exatamente, o cabelo fica polido. Acabamento em cerâmica, três opções de temperatura, cerdas desembaraçantes e ponta fria. Essa pontinha aqui que você pode pegar na hora que você estiver escovando o seu cabelo. Todos os produtos Revlon tem dois anos de garantia. Se ela estragar, nesse tempo você tem direito à troca. Obviamente, não por mau uso, né, gente? Se ela estragar por mau uso, aí é comprar outra mesmo. Essa escova aqui, ela é de 1,5, é 3,81 centímetros, tá? O tamanho dela. 3,81 centímetros para todos os tipos de cabelo. É uma escova. Essa escova, ela se assimila muito com esses tipos de escova aqui. Inclusive, as minhas estão cheias de cabelo. Esse tipo de escova, que são escovas, gente, chamam escova térmica, né? Se você procurar escova térmica, por exemplo, na Magazine, vai aparecer esse tipo de escova. Porque ela tem essa base de metal, enfim. Essas cerdas são bem parecidas com as cerdas da escova da Revlon. Essa escova aqui, você consegue fazer uma escova muito boa com ela. E essa outra aqui, também tem esse tipo de cerda, tem aqui. E tem uma outra cerda que parece que é uma cerda de nylon. Nesse caso aqui, são cerdas mistas. Tá cheio de cabelo. E essa daqui são apenas as cerdas de nylon, que são essas mesmas cerdas que tem aqui. E essas escovas se assimilam muito às escovas de salão. Que é as escovas que fazem aquelas escovas modeladas no salão. Eu já trabalhei no salão, então eu aprendi muito sobre escovas. E é isso, gente. Então, assim, pra mim, é a minha escova preferida. Mas o meu cabelo, apesar de eu ter muito cabelo e ser um cabelo ondulado, o meu cabelo é fácil de escovar. E eu tenho muito prática em escovar o cabelo. Então, assim, se você nunca teve uma escova secadora e a sua primeira escova secadora for essa, você vai ter que treinar um pouco pra você pegar, assim, a técnica, tá? Mas eu vou fazer um vídeo só de como escovar o cabelo com ela. Agora, vamos para a escova Volumaz Plus. Ambas as escovas, se você pesquisar, o nome dela completo é escova secadora One Step, que é em um passo, tá? Então, One Step é em um passo. Então, você pode pesquisar escova secadora One Step Volumaz Root Booster ou escova secadora One Step Volumaz Plus, que no caso é essa daqui. Essa daqui, ela tem essas cerdas de pinos, que são tipo aquelas escovas raquete de pentear cabelo. São cerdas bem macias. E aqui nas laterais, ela tem essas segundas cerdinhas. É uma escova também que eu gosto muito, gosto muito dessa escova. Sempre quando eu escovo meu cabelo com ela, meu cabelo fica muito bonito. Ambas as escovas são muito leves. Todas essas escovas são bem levinhas. E vamos falar as especificações dessa daqui. Essa daqui também tem 1100 watts de potência. O tamanho dela é uma escova compacta. É uma escova oval tradicional, porém compacta. Bem parecida com aquela Britânia compacta. Então, o tamanho dela é de 2,4 polegadas. Quatro opções de temperatura. Alto, médio, baixo e frio. Aqui você consegue ver que ela tem mais opções do que a outra. Então, tem esse frio. Um, dois e três. Para todos os tipos de cabelo, perfeito para cabelos longos e médios. 50% menos exposição ao calor, causando menos danos aos fios. Seca, suaviza e modela. 75% mais brilho. Cabeça removível, que facilita muito na hora de armazenar. E também você pode fazer uma pré-secagem com ela. Também tem dois anos de garantia. Como eu falei, todos os produtos têm essa garantia de dois anos por dano do produto, né? Mas não por mau uso. E aí, gente, eu lavei o meu cabelo. Ele tá aqui praticamente seco. Lembrando, se você tem o cabelo cacheado, muito cacheado, o recomendado é que você faça a escova no seu cabelo mais úmido. O meu cabelo tá praticamente seco aqui. Eu vou aplicar o meu protetor térmico. Vocês sempre me perguntam. E eu tô sempre falando pra vocês que o protetor térmico favorito da minha vida é esse daqui. Pra mim, é o melhor protetor térmico que eu já usei. Obviamente, pode ter outros protetores térmicos aí. Mas um dos motivos que eu gosto muito dele é porque ele é uma água. É um protetor bem líquido. E ele é fácil de aplicar. O espirrador dele é bem prático, ó. Muito prático. Então, eu vou aplicar aqui protetor em todo o meu cabelo. Vou dividir o meu cabelo e vou escovar aqui naquele esquema bem rapidinho. Vou ligar aqui só pra vocês escutarem a velocidade. Então, velocidade 1, 2 e 3 na sequência. Na 1, é um jato forte. Mas não tão quente. No 2º, é um jato mais quente, mas não tão forte. E na terceira, o jato forte e muito quente. Eu, no meu caso, eu sempre uso no jato... Em todas as escovas, eu sempre uso no mais forte, no mais potente, no mais quente, assim, que tem. É o que eu uso. Isso também vai fazer com que sua escova dure mais, tá? Porque é o calor que alisa o cabelo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto